Lompa, bom dia Lompa, desculpa incomodar você aí, tô fazendo o treinamento seu aí cara, está de parabéns viu Lompa, ajuda muito, não sei se eu vou chegar até conseguir seguir certinho aquilo lá, eu sou como você sabe, eu sou novo nisso até aqui né, mas eu te garanto tá ajudando muito viu Lompa, a visão que você tem de mercado, eu quero te dar parabéns viu cara, e é legal que assim a gente sofre junto assim emocionalmente vendo seus vídeos, pelo menos eu cara, nossa, os momentos que chega a lamber seu take lá e fica aquela vibração, nossa cara, é foda né, lidar com o emocional é a parte mais complicada mesmo né Lompa, mas eu ainda tô meio insegura assim cara, mas aos pouquinhos eu tô indo, eu não tenho tempo de ficar operando muito, que eu trabalho, infelizmente eu tô trabalhando segunda a sexta, normalmente meu horário é um dia assim, um dia não, e eu não tô conseguindo ficar 100% observando o mercado cara, mas seus vídeos tá me ajudando muito cara, mas é isso aí, eu quero agradecer aí, pela força tá, e é isso aí cara, vamos pra frente, espera um dia, pelo menos chegar na metade da experiência que você tem aí, certo? Obrigadão cara, valeu mesmo hein!